Olá, oitavo ano! E aí? Espero que estejam todos bem aí. Vamos lá para mais uma aula de geografia. Então, oitavo ano, estamos aí na reta final, né? Estamos faltando só mais uma aula aí do ensino remoto. Depois vocês vão ter revisão, depois vocês vão ter prova. Então, já estamos praticamente finalizando o ano de 2021. Então, a partir de agora, nós estamos aí na reta final. Então, vejam só. Vamos pegando aí o material, o livro de vocês, o lápis e a caneta. Vamos desenvolvendo aí a nossa aula e desenvolvendo a atividade. Então, nós vamos dar continuidade ao assunto, em página 111, falando sobre o território americano. Vamos dar continuidade. E aí, nossa aula de hoje vai focar em alguns temas. Nós vamos iniciar com recursos naturais, certo? Então, o território americano, ele é rico em recursos naturais. E esses recursos naturais, eles são explorados de diversas formas, né? Então, a formação geológica do continente, ele vai propiciar a exploração de recursos minerais. A presença também de dois oceanos que banham a costa leste e a oeste do continente, favorece outra atividade, que é a atividade pesqueira. Na extensa rede hidrográfica, facilita a obtenção de energia elétrica, os diversos tipos de clima, de solo e as variadas formas de relevo contribuem para a prática da agropecuária. Aí nós temos também uma biodiversidade das formações vegetais, também é aproveitada pelas indústrias, né? A indústria de quê? De medicamento, de cosmético, que utilizam no desenvolvimento de várias e vários produtos. Nós temos também riquezas minerais, né? As jazidas minerais e combustíveis fósseis que são exploradas na América e encontram-se espalhadas pelo continente em uma área costeira com importantes zonas pesqueiras. Na América anglo-saxônica, a presença de jazidas, principalmente de petróleo, carvão, ferro, urânio e gás natural, associada à disponibilidade de capitais, possibilitou o desenvolvimento de uma grande e diversidade quantidade de indústrias. Estados Unidos e Canadá empregam modernas técnicas para a extração de minerais. Nesses países, as leis ambientais controlam a produção de empresas por meio de fiscalização rigorosa e aplicação de multas aos infratores das leis ambientais. Já na América anglo-saxônica, essas leis ambientais, elas são um pouco fragilizadas, então ela não tem muita fiscalização. A agropecuária, o desenvolvimento da agropecuária. Então, a agropecuária no continente americano, ela é bastante diversificada. E aí vocês conseguem identificar aí na América anglo-saxônica. Então, ela se destaca como uma das mais desenvolvidas no mundo, empregando técnicas o quê? Técnicas modernas, como a seleção de semente, o uso intensivo de fertilizantes para corrigir os solos, agrotóxicos para combater as pragas. Então, um grau muito elevado de mecanização, que contribui para reduzir o número de trabalhadores rurais, mas favorece o quê? A produtividade. Também eles são organizados, a agropecuária é organizada lá, principalmente aí nos Estados Unidos, em cinturões agrícolas nos Estados Unidos. São eles, né? São cinturões, né? Destaca-se. O wheat belt, que é o cinturão do trigo, o corn belt, o milho, o cotton belt, o de algodão. Então, se vocês observarem aqui nesse mapa, vocês vão conseguir identificar pelas cores, cinturão do algodão, cinturão do laticínio, cinturão do milho, cinturão do trigo. Aí nós temos a fruticultura, cinturão da indústria, pecuária extensiva, policultura e criação de gado. Então, vocês conseguem identificar a organização do espaço rural, aí no país, nos Estados Unidos. Então, eles conseguem separar todo o território para aumentar a produtividade. E aí vocês conseguem identificar aqui, na América Latina, como também a agropecuária, ela é desenvolvida. E aí vocês observam que nós temos a agricultura comercial, os produtos tropicais, a agricultura associada à criação de gado, a agricultura comercial de cereais, a agricultura mediterrânea, a agricultura de subsistência, criação intensiva de gado, criação extensiva de gado, áreas não utilizadas pela agropecuária. E aí vocês conseguem identificar aí que na América Latina, o desenvolvimento das atividades, sim, acontece, mas com o índice menor, a porcentagem menor de utilização de técnicas modernas e de máquinas na zona rural, no campo, para estar facilitando aí. E aqui nós temos algumas características da agropecuária da América Latina. Essa grande produção agropecuária é voltada para a exportação, praticada a extensão de propriedades monocultoras em alguns países da América Latina. Essa estrutura produtora é herança dos tempos coloniais de plantêntio, grandes áreas que são plantêntio, grandes áreas monocultoras de produtos tropicais, grandes de açúcar, banana, destinadas à exportação e cultivadas como meio comum de obra escravizada. E aí vocês conseguem visualizar, sim, que está ali enraizada essa questão, dessa técnica aí. Atualmente, países como Colômbia, Paraguai, Cuba, Guatemala, continuam economicamente dependentes da exportação de produtos agropecuários, principalmente café, cacau, caneta de açúcar, banana, são produzidos com empregos de técnicas tradicionais, o que reside em baixa produtividade, como pode ser observado na fotografia, aí é esquerda, certo? Seus investimentos em mecanização, fertilização, drenagem, recuperação de soluções escassas ou inexistentes. Então, como eu falei desde o início, a produção agropecuária na América Latina, ela é uma produção realizada, sim, com algumas, alguma porcentagem dos terrenos, com alta produtividade, monocultura, planteito, mas também nós temos aí algumas produtividades, algumas áreas de produção que têm técnicas antigas, técnicas rudimentares, são as chamadas técnicas tradicionais, que estão com um resultado, o quê? Baixa produtividade. Então, falta o quê? Falta dinheiro para investir. Algumas regiões, alguns países, eles conseguem, sim, usar máquinas sofisticadas, a máquina vai estar, automaticamente, vai estar melhorando, e vai estar aumentando a produtividade. Indústria. No continente americano, a indústria e atividade econômica do setor secundário, concentra-se na anglo-saxônica, e em algumas áreas da América Latina. Os países da América anglo-saxônica são mais industrializados, utilizam tecnologia de ponta, Canadá, na cidade de Ontario e Quebec, destacam como cintos industriais. A siderurgia é um dos setores mais importantes do país. E aí nós temos os Estados Unidos também como uma das maiores e mais antigas áreas industriais do mundo, conhecida como manufaturing belt, ou cinturão da indústria, que concentra tradicionais indústrias do ramo automobilístico, siderúrgico, metalúrgico, mecânico, testo, a aeronáutica e naval. Então, os Estados Unidos têm todo um destaque na produção industrial e vem hoje tendo um destaque no novo ramo, que é a indústria aeroespacial e petroquímico. Indústria de tecnologia. O Canadá, os Estados Unidos, eles dedicam-se, parte de seus orçamentos, à pesquisa, educação e formação dos profissionais. Esse investimento é para que os profissionais se especializem e estejam trabalhando nos seus povos industriais, ajudando o desenvolvimento, ajudando a melhorar a questão da tecnologia no país e facilitando a vida dos grandes empresários, dos grandes donos das indústrias e está sempre surgindo novidades, evoluindo, que a indústria precisa sim estar evoluindo, se destacando aí. dependência e desigualdade. E aí nós entramos aqui com a parte da América Latina, que teve uma... a industrialização foi tardia, apresenta a característica de uma grande dependência de capital e de tecnologia, acaba sendo dependente das empresas tradicionais sediadas na América Angola Saxônica, na Europa e no Japão. Então, a indústria da América Latina, ela acaba sendo independente da América Angola Saxônica, da Europa e do Japão. Na indústria, na América Latina, a predominância é de que? Indústria de texto, indústria alimentícia, indústria de bebida, que vai empregar o quê? Baixa tecnologia no processo de produção, aí vai também ter mão de obra barata e pouco qualificada. E aí nós temos essa imagem, uma vista do complexo industrial de produção de biodiesel e aí na Argentina essa imagem é do ano 2017. Comércio e serviço. Então, a partir da década de 70, o desenvolvimento e implantação de novas tecnologias na indústria, além da concentração de terra e modernização no campo, favorecer a urbanização e o crescimento do setor TCA. Então, o que foi que aconteceu? A indústria, ela chega a partir da América Latina e aí as pessoas, o campo, ela foi se modernizando, foi surgindo máquina, foi surgindo equipamentos aí que foi facilitando a vida e a produção rural e aí começou a sair, o pessoal acabou perdendo seus empregos no campo e aí foi saindo para as cidades, começou o êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade porque o campo ele se moderniza e o setor primário ele vai se modernizando e aí as pessoas saem do setor primário e aí começa a migrar para a cidade e vai migrar para que setor? Praticamente, ele vai migrar para o setor terciário que é o de comércio, comércio e prestação de serviço, ele vai migrar para o setor secundário que é a indústria a depender do país que ele vai migrar se a indústria tiver um desenvolvimento industrial muito forte ele não vai ter especialidade ele não vai ter o estudo que precisa e aí ele vai migrando para o setor terciário que é o setor de comércio e prestação de serviço, certo? Então, o setor terciário compõe parte expressiva da economia dos países ricos e países pobres ocupando a maior parte da população economicamente ativa então, como as pessoas não eram especializadas não tinham estudo para trabalhar com a máquina e aí foi sendo destinada para o setor terciário e o setor terciário acabou, né absorvendo toda essa mão de obra e aí gerou todo esse emprego e ocupa hoje a maior parte da economia ativa no setor terciário setor terciário é o que? Comércio e prestação de serviço e aí vocês observaram essa tabela aí no livro de vocês os países selecionados nos setores de economia no PIB e aí vocês conseguem identificar que o setor de serviços ele está ele vai ser vai ter sempre uma porcentagem maior o Brasil 73% da população está empregada no setor terciário 61% na Argentina no Chile 64% Bolívia 53% Guiana 46% Peru 57% Equador 59% Paraguai 59% e Guatemala 62% da população e certo e aí vocês conseguem identificar o que? Que os países que tem menos desenvolvido no continente aí também né tem essa força de participação do setor terciário né então agrega muita gente e gera muito emprego no setor terciário condições de trabalho nas grandes cidades na América Latina então os problemas sociais ele pode ser observado como meio de condições de trabalho não existentes em parte significativa das grandes cidades do continente alguns fatores como maior complexidade da economia mecanização do campo crescente automação das linhas de produção industrial contribuíram para ampliação do setor terciário caracterizado pelas atividades comerciais de serviço atualmente trata-se do segmento que emprega a maior parte dos trabalhadores em períodos de alto desemprego excesso de oferta de mão de obra associada ao baixo nível de qualificação de um parcelo significativo dos trabalhadores latino-americanos ocorre hipertrofia do setor terciário o que contribui para ampliar o trabalho informal e a baixa produtividade então quando as pessoas acabam que vão buscar um trabalho e não conseguem então eles acabam seguindo aí para o trabalho informal que esse trabalho informal então esses trabalhadores acabam sendo sujeitos a viver sem com nenhuma precariedade então viver sem carteira assinada viver na rua por exemplo vai vender aqueles os vendedores ambulantes vai vender brinquedos nas ruas vai vender roupas nas ruas então é um trabalho informal não tem nenhuma lei nenhum direito trabalhista assegurado não tem nenhuma proteção social assegurada porque porque hoje o número de pessoas desempregadas está altíssimo aí vocês conseguem identificar no livro de vocês uma imagem que fala sobre isso essa essa é uma foto de 2017 hoje o problema está maior ainda o nível de pessoas a grande quantidade de pessoas que estão desempregadas está maior ainda então aqui nós temos um número de pessoas trabalhadores em busca de emprego formal fila de duas mil pessoas no centro de São Paulo então essa é uma imagem antiga mas que o problema está triplicado então está muito maior atualmente então a fila de pessoas precisando de emprego é muito maior então as pessoas lutam para conseguir um trabalho formal uma garantia e agora nós vamos para a nossa atividade nossa atividade na página 118 vamos abrindo o livro de vocês na página 118 e observe a chave a seguir qual o fenômeno social retratado pela chave então esse fenômeno social é o que o trabalho informal aqui nós temos pessoas no sinal os carros parados e ele fazendo malabarismo então cada um desenvolvendo a sua arte cada um colocando em prática o que sabe então o fenômeno retratado é o que o trabalho informal está trabalhando no sinal para ir em forma de garantir uma sobrevivência letra B a chave mostra uma característica do capitalismo que característica é essa qual a ironia presente na chave então ele vai mostrar o que é a concorrência que vocês observam que tem quatro pessoas cada um desenvolvendo um jeitinho que sabe fazer então cada um vai buscando o seu então a chave mostra hieraricamente homens com traço social concorrendo com um menino sem camisa então tem aí um garotinho sem camisa e alguns homens donos de família para tentar garantir a sobrevivência da sua família a sexta questão a fotografia abaixo redata uma cena de atividade econômica na Jamaica um país situado na América Central colonizada pelo Reino Unido explique porque esse país integra a América Latina então essa cena ela vai mostrar o que um exemplo de atividade econômica baseada na estrutura das plantéis com produção voltada para exportação embora tenha sido colonizada por ingleses as características econômicas e culturais da Jamaica são muito mais próximas dos países colonizados pelos povos ibéricos é considerado um país latino-americano essa atividade por tratar de um paisagem característico produtivo de um país latino-americano e nossa aula vai ficando por aqui até a próxima aula tchau tchau fiquem com Deus tchau 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 tchau